E solidarizando-se ao momento, convidamos o presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras, senhor Maurício Precivali Galiotti, para acompanhar a entrega das medalhas aos atletas, comissão técnica, dirigentes, convidados e amigos da empresa. E solidarizando-se ao momento, convidamos o presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras, A nossa amada, meu perdão, é seu esplendor, nas alegrias e nas horas mais difíceis, meu furacão, tu és sempre um vencedor. São tantos de nosso estado, chapecoense, tu és sempre chapecó, A força imensa de sua fiel torcida, que nos estáis tudo é lindo e nos fascina, A nossa amada, meu perdão, é este contigo, tu és que... A nossa amada, meu perdão, vou guardar o coração, A nossa amada, vai impulsar, impulsar, haver o perdão, Jozão, eu sou, sou chápecoense, eu sou. Vamos, perdão, com toda garra e coração, Vamos, perdão, com toda garra e coração, E a arena, vai impulsar, a arena, vai impulsar, A ver o perdão, jogar, eu sou, sou chapecóense, eu sou. Chapecóense, eu sou.